Começou ontem e termina nesta quinta-feira uma oficina de música na Escola Moisés Araújo, da Fundação Casa da Cultura de Marabá. Essa oficina reúne culturas diferentes, pessoas de recortes geográficos distintos, em torno de algo que é muito caro para a humanidade e muito belo, a música. Pois é, a oficina é ministrada por duas musicistas que vieram de Brasília. A Tanize é flautista, ela veio para dar uma oficina de sopro e cordas, além de interpretação de choro, em parceria com a Casa da Cultura de Marabá. E não é a primeira troca de experiências dela por aqui. Eu vim aqui na primeira edição do Marabá Jazz com o Fernando César Regional, depois voltei na segunda edição do Marabá Jazz com a Yara Gomes. E aí a gente já veio aqui, eu vim aqui na Casa da Cultura de Marabá para conversar sobre música com os alunos daqui. E aí a gente se conectou dessa forma. Já a Larissa está ministrando a oficina de percussão. Para ela, tão importante quanto levar o choro e a música popular brasileira para estudantes e professores da escola, Moisés Araújo, é poder ter essa troca de experiências. Eu acho que o Pará tem essa, é uma grande potência, né, se falando, se tratando de cultura popular brasileira, de música popular brasileira. E para mim, como percussionista, é muito legal poder trazer um pouquinho dessa cultura do choro, um pouquinho dessa cultura da música do Brasil, mas que a gente aprendeu ali em Brasília do nosso jeitinho também. E poder difundir essas duas culturas, poder difundir esses dois públicos e conectar essas comunidades assim, Brasília, Pará, Centro-Oeste, Norte, é muito especial. Sim, é muito especial. Que o digam os alunos dessa oficina, como é o caso da Ailana, que estuda saxofone. Ah, como eu vejo todos os vídeos do Instagram dela e tal, eu vejo que ela é uma ótima artista e espero aprender cada dia mais e mais com ela. E sempre estar aprendendo cada dia mais e mais, certo? Então eu espero aprender e passar esse aprendizado para frente. Já o Eduardo, que é professor, também enaltece esse entrelaçamento cultural em torno da música. Ter o acesso de alguém que traz outra cultura, outra forma de ver a música, outro tipo de música, enriquece o nosso contexto, porque é algo novo para mim, não só para mim, mas para todos que estão aqui. É uma chance de se enriquecer tanto culturalmente quanto o nosso repertório local e aprender a se desenvolver de grupos de outras formas.